E aí pessoal, aqui é Bruno System, com mais um Bruno System Visita aqui no canal Breno Sistema, Breno Seinstein. E hoje vamos visitar aqui o mundo do Sinuso. Cadê o Sinuso? Não sei, mas se apresenta aí, Sinuso. E aí, gente, tudo certo? Tudo jóia. Vamos lá então, mãe? Cadê tu? Bom, primeiro você pode olhar aí como tá o spawn, né? Eu arrumei o spawn aí bonitinho, você pode subir e dar uma olhadinha. Ó, tudo chique aqui. Passar a mão nas coisas que estão dentro dos baús. Passar a mão nas coisas... Uma mochilinha pra você. Infelizmente esse mapa tinha um Talbot e eu sem querer acabei com ele. Ah, mas você improvisou, você colocou um ovo aqui de Dragonfly, tá certo? Exatamente, exatamente. No mundo do Megabase eu tenho um ovo de Dragonfly também. Aí dentro dos baús tem umas coisas boas pra você, tipo mapa, essas coisas, você pode pegar. Bola do Dragonfly. Tá. Vou pegar aqui e depois qualquer coisa eu devolvo. O mapa eu acho que é o principal. E é o Walking Cane, claro. Walking Cane... Ah, você colocou um em cada baú aqui. Beleza e lanterna. Tem bundling rap com comida. Tem... O blueprint é do bundling rap. Fechou. Essa base aqui é a sua principal ou como é que é? Ah, é uma basezinha no spawn só pra dois vinhos. São só quatro areazinhas, uma área pra dormir, um pássaro que ele morreu. Com uns revivizinhos. Eu usei aquela árvore de enfeite, a árvore do evento. Sim, sim. Essa aqui é bem bonitinha pra enfeitar, né? Sim, eu prefiro ela pequenininha pra enfeitar, na verdade. E aí é isso. Tipo, eu só queria mostrar uma basezinha pequenininha assim. Que eu acho muito bonitinha. Essa eu acho... Assim, eu particularmente gosto muito mais dessa do que eu vou te mostrar daqui a pouco. E aliás, se você quiser vir pra cá onde eu tô, você já pode pegar a pedrinha. Você viu que tinha a pedrinha da Ent Lion dentro do baú, né? Ah, sim. Deixa eu ver. É, então. Acho que um só, uns dois dá, né? Um só, tá bom. Quando quiser. Tá, peraí, deixa eu ativar aqui. Cheguei. E aí? Então aqui é a minha base principal. Você fez sua base principal no oasis. É, exatamente. Pra poder facilitar a vida. Aqui é uma areazinha da cozinha. Uhum. Ah, outra coisa muito importante. Muito importante. Você não vai ver tanto assim no mapa, porque não tem tanta coisa pra ver no mapa. Mas esse mapa, ele é antigo. E eu fiz esse mapa pra jogar de Wigifred. Durante a criação, eu pensei que seria engraçado colocar mais cactos. Não é engraçado. Por que mais cactos? Porque é na geração antiga. Ah, sim, sim. Você colocou no mundo, no modo de gerar o mapa, né? Tem cactos até na Moon Island. Tipo, era aquela geração, é, tudo zoada que ia pra qualquer lugar, né? Tipo, não era concentrada no local certo. Exatamente. Mas, enfim. Aqui é uma areazinha da cozinha, que é, sinceramente, a parte que eu mais passo. Uhum. Aqui na base. Bastante cobblestone aqui pra facilitar na locomoção. Exatamente. E tem a cozinha daqui de cima, que é a cozinha principal, e a cozinha do Wally. Né? Algumas coisas aqui, como eu... Assim, esse mapa daqui é um mapa que eu só entro, basicamente, pra matar boss. Ah, seu maior foco aqui, então, é matar boss, né? Não é... Sim. Você mexe com a base também, né? Você aumenta a base, mas o foco mesmo é matar boss. Exatamente. Exatamente. Até que eu tô vendo aqui que você matou o Champion, né? Batei, matei. Foi difícil. Precisei da ajuda da Estrelinha. Estrelinha? Estrelinha, Estrelinha. Tô brincando, Estrelinha. Um abraço, Estrelinha. É que é uma areazinha de magia, mais ou menos. Tem alguma gemas, alguns cajados. Alguns, muitos cajados. Bastante cajado de sol. Esse aqui é meu favorito. Cajado de sol. Não, eu falei nada a ver. Eu falei duas, misturei duas frases. Esse baú aqui de skin é o meu favorito. Ah, tá. Eu usava bastante ele, mas aí depois eu consegui umas outras skins, aí eu... Aí você abandonou a melhor skin, beleza. É, faz parte, né? Esses baús aqui eu nunca troquei a cor deles, e aqui eu só coloco abacate, pra usar de filha. As pedrinhas de dragão da Hint Lion e tiquete. Essa máquina aqui é bem bonita. Qual a máquina? Eu esqueci, como é que você prendeu ela aqui mesmo? Será que é? É. O Astral Detector? É, como é que você prendeu no ar? Depois que você já pegou tudo que é pra pegar, já montou todas as peças, em qualquer lugar que você coloca, ela vai ficar assim. Luz eterna. Ah, sim. Muito bom, aliás. A fonte de luz. Aqui tem as máquinas, sim. E aqui tem as máquinas. Inclusive, olha só quem tá aqui com todas as, com todas as receitas lá da Moon Island. Rapaz, aí sim, dá pra fazer vida aqui tranquilamente. Você não precisa nem pisar, colocar o dedinho na ilha mais. É só ir nas cavernas. Isso eu acho que vale muito mais a pena do que essa coroa. Sim, esse aqui foi bom. Eu sempre pensei nisso, num jeito de fazer esses itens aqui. E o bom que essa máquina é portátil, né? Você pode levar na batalha e fazer lá na batalha, os itens. Aqui também é um GPS incrível. Se você coloca dentro do Chester, por exemplo, aqui. Sim, aí é só abrir o mapa que você vê a bolinha. É só abrir o mapa que você vê a bolinha em qualquer lugar. Acho que é sensacional. Pegou uns pisos das cavernas. Aqui é um ponto que... Aqui é um ponto da bagunça, quer dizer? Aqui é um ponto da bagunça. Aqui é um meio Phil Weaver. Meio Phil Weaver, exatamente. Aí aqui eu uso pra ir pra Moon Island mais fácil, porque eu tenho muita brigaça de usar barco. Vou ser bastante sincero. Saudade do Chip Wrecked. E pra voltar? Oi? Pra ir pra onde, você falou? Pra Moon Island. Ah, a ilha lunar. E pra voltar? Você volta pelo barquinho? Não, eu volto com o mesmo Telelocator Step que eu normalmente uso. Eu só preciso levar a Geno. A gente vai lá daqui a pouco. Ah, tá, é verdade. Lá tem três gemas, você vai pra lá. E aqui, quando você for pra lá, aqui já tá pronto pra voltar. Dá certo. Sim. Aí aqui, olha a foto de Bitcoin do Germa até aí. Vai pegando aí. Aonde? Aparece você, a cabeça do Bitcoin. Ah. Rapaz, tá cheio aqui, hein? É, foram algumas. Bitcoin não. É, é por isso que eu fiquei olhando. É onde? É. Só eu que erra as palavras, não os outros. Não os dois do dia inteiro. Aí aqui, é onde eu pego a grande maioria dos meus gravetos. A parte de grama, né? A farmzinha clássica. Nossa, por que tem gecko colorido? Ah, é por causa de um mod pra mudar a cor. Que eu esqueci de... É só estética mesmo. É só estética. Ele muda a cor dos dois mobs. Aliás... Tá legal. O que acontece? Ah, você tá vendo que tem grama, por exemplo, ali na porta. Mas, dificilmente cai uma grama aqui fora. Cai uma ou outra. O que acontece? Antes de colocar essa parede de grama aqui, aqui fora vivia cheia de grama. Vivia. Porque gecko gosta de ficar dando glitchzinho na parede. Aí depois eu coloquei essa parede de grama aqui, eles pararam. Ah, cê aumentou essa última aqui. Então, o tempo foi pequeno ali dentro. Pois é. Aí aqui atrás foi uma tentativa de fazer uma praia. Coloquei até um encher o belzinho. Ah, mas a cor desse daqui não é muito legal pra praia, né? Pois é. Eu preferi o da Pro, mas, sei lá, eu fui na Pro uma vez. Eu nunca mais. Esse piso é bonito. Só podia deixar mais claro, né? Que é uma coisa ilegal atualmente. Ah, sim. Não dá pra colocar tão pertinho. Você vai ter que manter esse aqui. Senão, cê vai... Não vai poder colocar mais próximo. Pois é. Aí no final, isso dessa ponte daqui, eu só coloquei essa ponte mesmo porque no finalzinho tem um laguinho pra poder recarregar o Adrinca aí. Hum, esse aqui é o mais rápido que cê tem. É o mais de perto. E também tem um... Aqui é só uma construçãozinha pra poder... Transformar o seu cajado. Vamos lá. Transformar o cajado exatamente. Claro, planta a olho espalhada pelo mapa, normal. Na minha série atual, eu tô torcendo pra aparecer uma. Depois de um tempo, cê... Cê nem liga mais. É, isso aqui vira praga depois. Eu tô usando isso daqui pra colocar na fogueira. Hum, então. Aí aqui é uma áreazinha que eu fiz quando essas pontuações saíram. Eu fiz todos os... Todos os... Todos os... Os vegetais do... Do capacete, né? Do chapéu. E aí eu nunca mais mexi aqui porque eu sou no olho do frio. Cê fez só pelo desafio mesmo. Só pelo desafio. Aqui é a antelar eu fazendo palhaçada. E aqui eu acho que é a parte que eu mais gosto que é uma farmzinha de porco que eu fiz. Bem bonito. E aí? Aqui tem um... Nossa. É, mas... Sempre. Sempre. Todo mundo que entra aqui morre. É, eu acelhei aqui. Eu esqueci que eu não tava igual de mão de ligar. Tem um life gig pra cá. Ih, morreu. Por que que tem um air pig ali? Tem um air pig? É. Tem quanto é que ele é pig? Pelo menos eu acho que eu vi um air pig. Bom. Aqui tem um life gig. É isso aqui? É isso. Aqui em cima, aqui em cima. Isso daí é só um... Um air pig amarelo. É, eu percebi. É que cê falou. Tem ali, ué. Pra mim isso aqui não é uma... Eu acho que deve ser um porco que é diferente. Não um air pig. Ah, é, pode ser também. É. Aí aqui atrás tem uma arezinha de baú. Aqui é a minha farm de porco. Meu Deus, Vortox. Ah, é diferente só. Parece um air pig. Ele é da cor do air pig. Esse mod é de vez de metil. Aí eu uso essa farm daqui como minha fonte primária de carne. Mas cê faz o que? Só mata eles. Só mata uma lua cheia. Apesar de que a lua cheia tá toda... Tá toda sincronizada agora, né? Por que será que acontece isso? Ela se sincroniza. É, isso aqui é chato nesse bot. Vai ser bastante sincero. Aqui é um agente lion spawn. Ah, aqui. Exatamente aqui. Aqui tem o negócio do bífalo. Aqui foi o evento do bífalo que eu tentei fazer alguma coisa, mas depois foi na época que eu desanimei um pouquinho de jogar. E aqui é o meu bífalo. Acho que ele não tem nome, tá? Bôfalo. É bem criativo, bôfalo. É o bôfalo, bífalo. Gloomia. E a minha arezinha de bô. Não, essa skin eu não tenho. Skin de vara de... De vidro, sei lá. Como é que é essa skin? Ah, sim, sim. Eu não tava jogando na época. Bom, tirando a parte que eu morri, tá show. Aqui, tamo seguindo. Ah, eu acho que só volto uma parte só pra te mostrar, que é a parte onde eu lido com os rounds. Interessante. Aqui tá uma área de borboleta também, que é bem feiazinha, só pra... Na realidade, eu só uso mel mesmo pra recuperar a sanidade com carne vegetal. E seguindo esse caminhozinho daqui, você chega no lugar onde eu lido com os rounds. Os rounds não entram por esse espaço aqui? Eles vêm em linha reta, né? Muito difícil eles entrarem aqui, por incrível que eu pareço. Bem legal. Haja paciência pra vocês aqui. Ah, gente fala, Bruno. Nossa, eu sou uma pessoa tão sem paciência quanto você. Então, como é que você conseguiu, cara? Eu só fiz porque eu tava em vídeo. Tava fazendo e gravando. Ah, sei lá. Às vezes eu... Pelo desafio, né? Pra testar seus próprios, seus próprios limites. Mas aí, tipo assim, eu já tinha matado por tanto boi, já tinha feito tanta coisa. E o que? Eu comecei a construir isso lá pro dia setecentos e pouco, oitocentos, entendeu? Ah, faz... Aí eu comecei a construir essa base toda. Telo tanto aqui, faz pouco tempo. Bom, é isso basicamente a minha base. Não tenho muito mais o que te mostrar, não. Você chegou a ler o mapa? Sim, tem uma parte que você não olhou aqui, ó. Tempo tem, né? Tem... Aquela ali eu já vim, eu vim dali. É isso, eu não tenho mais nada construído. É só isso. Cadê sua iluminar? Você quer ir lá? Não, só pra... Eu vou mostrar pelo mapa mesmo. Ah, tá. É que não tem nada lá, né? Não tem os restos. Ah, só tem os restos do Celestial Champion e o Telelocator mesmo. Mas o que o pessoal que tá assistindo esse vídeo, em live ou em vídeo, é... Terá uma segunda parte desse mundo aqui? Talvez. Talvez. Eu pretendo continuar nesse mundo ainda, construindo e tal. Mas agora eu tô um pouquinho mais focado em ajudar a estrelinha a construir a base dela. Hum... Então, antes de ter uma segunda parte, terá o vídeo da estrelinha. É, bom... Esperamos. Esperamos. Estamos contando com isso. E vamos mostrar ali por cima agora. Vamos ver como é que ficou. Eu sempre deixo pro final, né? Pra não estragar as surpresas. Ó, essa aqui é a área dos rounds. É que mostrando por cima, mostra como é que ficou todo o design. Bonito aqui, ó. Você colocou bem onde tem um buraco de minhoca ali. E se sincronizou certinho ali, ó. O pessoal dos toques agradece. Spoiler, aquele buraco de minhoca não tá em lugar nenhum. Ele tá ali em cima do rei porco. Que é aqui do lado. Ah. Ah, tá. Eu cheguei num daria em lugar nenhum. Essa parte que eu não vi. É só... Ah, é só o que... 7 pieces mesmo. 7 pieces normalmente spawnam uns 3 últimos ali, que é ótimo pra mim. Ué, que ficou... Ficou show. Eu tinha um passarinho do evento da lua, mas ele acabou morrendo. Triste. Morreu de fome. Deveria nem morrer, né? Porque eles passam meio doido. Realmente. Só olha o tanto de combustão que você gastou aqui. Ah, ele fala. É por isso que eu não terminei de fazer, tipo, uma das coisas que eu acho muito bonitinho também, que eu aprendi a contar, acho que... De colocar... Colocar o quê? A bordinha, né? A bordinha, né? Da... 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 Da ruazinha com aquela... Aquela parede de madeira. Eu queria fazer isso aqui. Só que gasta muita, muita... A parede de madeira é fodada, né? Vamos dizer assim. Você quebra ela. Ó, round. Vamos lá, vamos ver esse negócio aí. Vamos ver se o saldo não passa mesmo. Tô duvidando-se, hein? Vamos ver agora. Ah, eu sempre deixei comigo sozinho, bem no meio. Desconto abelha. Ó o nu, já. É hora de ver eles spawnando do nada aqui, né? Às vezes eu com espaço, mas normalmente eles pegam água no round de chutes. Sim. Sinuso, meu amigo. A base aqui é show, viu? Quero que você continue ná-la, já que você está no dia mil e pouco. Queremos ver as suas novas construções. Ah, pretendo sim. Então, grande abraço e até a próxima. Falou, gente. Falou, tchau, tchau. Até mais, gente.